Sou criança, sou esperança O futuro do meu país Meu mundo de fantasia Faz minha escola feliz Sou criança, sou esperança O futuro do meu país Meu mundo de fantasia Faz minha escola feliz Brincadeira de roda, piracola Olha a pião, na avenida Tem toda corda, amarelinha Que magia Um sorriso de criança Que magia Entre o sono encantado Vem brincar com alegria O Largos está em festa Como um telhisto e alto astral Na passarela do samba Uma homenagem muito especial Contém o tempo da perifurança Por este livro original Sou tão lindo, bate o peito Sou criança neste carro O fascista, moleque, contagia A isa, filha, nossa família A bateria Ele nos cantou Com emoção No compasso do meu coração Marcha saudável De papel Boneca de fã Carrocel Bolinha de fute Bombão de mel Papagaio chinando Vem caindo do céu Marcha saudável De papel Boneca de fã Carrocel Bolinha de fute Bombão de mel Papagaio chinando Vem caindo do céu Sou criança Sou esperança O futuro Do meu país Meu mundo De fantasia Faz-me escola feliz Sou criança Sou esperança O futuro Do meu país Meu mundo De fantasia Faz-me escola feliz Brincadeira Brincadeira de roda Tira a cola Roda-pira Na bendita Toda a morta Vem caindo Que magia Um sorriso Que criou Que magia Tem o sol encantado Vem brincar Com alegria Com alegria O Laros Está em festa Com feliz De avastar É noto Na Passarela do Samba Uma homenagem Muito especial A luta da comunidade Com o tempo É minha criança Sou deste jeito original Sou da união A turma Sou criança Neste carnaval O fascista, moleque, com magia Esqueria, motaria, meninas cantando Com emoção, no compasso do meu coração Baixa soldado, de papel, boneca de pano Carrossel, alegria, alegria, alegria Com bão de mel, papagaio chinando Vem caindo do céu Baixa soldado, de papel, boneca de pano Carrossel, bolinhas de ponte Com bão de mel, papagaio chinando Vem caindo do céu Sou criança, sou esperança O mundo do meu país Amor, meu filho, me tem burro De fantasia, faz minha escola feliz Sou criança, sou esperança O mundo do meu país Meu mundo de fantasia, faz minha escola feliz Sou criança, sou esperança Eu sou esperança Eu sou esperança Eu sou esperança Obrigado.